E aí minhas gostosas, opa, tô voando aqui Gente, olha só o omelete da gata, já andei briscando aqui, né, que deu fome Eu ia comer, chegou o cliente, mas esse meu omelete é de orai por nobre, gente Tem umas 10 folhinhas aqui, eu tinha que trazer esse omelete aqui e falar pra vocês, gente Na verdade eu já como orai por nobre todos os dias, eu como 3 folhinhas, gente E ele tem tantos benefícios, aí hoje assim não deu tempo de eu mostrar pra vocês Passa, passa, como eu faço omelete, eu tava na correria, não deu pra gravar, né Aí eu falei, mas vou chamar um pouquinho as meninas pra mostrar o omelete delicioso Que no caso é o meu almoço Delicioso Com meus 4 nobres Orai por nobres Ele tem inúmeras vitaminas, inúmeras Eu vou colocar aqui, tá, as vitaminas que ele tem E gente, se você conseguir francar na de boa casa Eu vou fazer um vídeo entre amanhã e depois da manhã sobre o almoço nobre Vou mostrar pra vocês lá na horta como que é também E o que acontece, eu acabei de gravar no meu short no store Sobre essa vitamina aqui, gente, amando tomar ela Já venho tomando há muito tempo, né Porque eu faço academia há muito tempo E academia, o que que acontece, gente? A gente que quer manter o corpo Uma definição, a gente faz academia E você sai da academia morrendo de fome E você sai de lá E você quer comer tudo Mas aí tipo, como eu tô num regiminho legal A gente acaba ficando um pouco fraco, né E fraco, desanimado Sonolência, meu Deus, isso não pode acontecer Então eu prefiro, eu pico sempre pra tomar essa vitamininha aqui Eu consigo tomar três garrafinhas dessa por semana Gostaria de tomar mais, né, igual eu falei Gente, tá praticamente quase cinco reais isso aqui, né Dependendo de cada cidade aí, né Então não tem como a gente tomar todo dia Eu não tenho dinheiro Mas se eu tivesse, eu tomaria todo dia, porque não faz mal Inúmeras vitaminas Olha aqui, gente Uma delícia, gente Geladinho, sabe? Olha Eline, que fala Deve ser Eline, né Da Yakut Muito bom Olha as vitaminas que ele tem Tem fibra alimentar Ferro, sódio Vitamina C Nipotinamida Hepatotenato De cálcio Vitamina E Vitamina B6 Vitamina A Gente, é tudo que nós precisamos, não? Eu adoro Nossa, uma delícia Ainda não A geladinha Misericórdia É bom demais E é isso, minhas gatas Tô aqui Convido você amanhã a assistir o nosso vídeo Que amanhã eu vou fazer um vídeo maravilhoso aqui Mostrando pra vocês alterações de preço aqui do container, né Eu preciso mudar o preço porque eu fiz um cálculo por cima E não tô tendo muito lucro Não tô tendo quase nada de lucro, né Eu vou ter que aumentar Igual a minha casquinha de sorvete, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa casquinha aqui, olha Gente, 3 conto? Nossa, tá muito barato Vou ter que aumentar ela E amanhã eu vou fazer um vídeo sobre isso E vou dar várias dicas Então você que gosta de comer essas coisas Não perca o vídeo de amanhã E é isso que eu queria passar pra vocês, né Vocês que tão ali, né Buscando uma vida saudável e tudo E às vezes fica meio desanimadinho Porque a força dá aquela caída, gente Olha só que delícia É maravilhoso Não tô ganhando nada pra fazer comercial Não sei que nada É que na verdade tudo que é bom eu gosto de falar E se é bom pra mim, pode ser bom pra você E pode ser útil Porque às vezes você fica sonolência Aquela aí, corpo cansado A gente quer muita coisa, gente A gente trabalha, a gente estuda A gente vai com a academia A gente vai ir lavar a roupa E de fim, mas a gente não aguenta Aí eu opto assim Eu não custo compra Mas eu particularmente Eu não gosto de tomar remédio Por mais que a vitamina de cápsula Eu não gosto Aí eu prefiro isso aqui, ó Prefiro tomar isso aqui Do que tomar remédio em vitaminas Eu não gosto Oi amor, tia já vai Então meus amores E é isso que eu queria falar pra vocês Eu prefiro tomar aqui a vitamina Do que tomar os remedinhos, né Essas vitaminas, hein E é isso meus amores Trilhões de beijos nos seus corações Não esqueça daquele famoso like aí Pra ajudar a nega Beijos Comer aqui esse omelete Porque tá uma delícia Tchau, tchau Tchau, tchau